Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o primeiro hiper esportivo híbrido da Ferrari, que é a LaFerrari. Sucessora da Enzo, sucessora da F40 e F50, lendária com seu motor V12, aspirado e um motor elétrico que juntos entregam 963 cv e mais de 90 kg de torque. É um carro que conta com aerodinâmica ativa e é extremamente leve também, com menos de 1400 kg. A tração é somente traseira e o câmbio é um automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Realmente um dos principais rivais da McLaren P1 e também do Porsche 918 Spyder. Deixe aí nos comentários qual desses três vocês preferem. Bom, vale lembrar que todo esse conjunto leva o carro de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos. É um dos carros preferidos ali pelos amantes de velocidades. É um carro que tem um legado muito importante, né? Porém, ela consegue cumprir com esse legado e honra o nome da Ferrari. No vídeo de hoje vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e conferir se ela realmente é tudo isso. Então, sem mais enrolação, bora para o nosso test drive. Lembrando que se você está gostando aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram, que é arroba oluan.youtube, beleza? Bom, voltando a falar aqui da LaFerrari. É um carro que tem um nome bem sugestivo, né? Não é qualquer Ferrari. É a Ferrari. Então, é o carro que utilizava toda a gama de tecnologia que essa marca italiana aprendeu tanto nas pistas quanto nas ruas e aplicou em um só carro com o que ela tinha de melhor para oferecer em tecnologia, design, construção de materiais, enfim. Não é à toa que para comprar esse carro não bastava você ser rico e ter dinheiro, não. Você tinha que ser convidado pela Ferrari para poder comprar uma LaFerrari. Isso porque o nome e o prestígio da marca estava sendo empregada nesse automóvel aqui. Olha a responsabilidade que você tinha que ter ao ser convidado pela Ferrari para ter um carro desse nível aqui. Isso é uma tradição antiga que já vem lá desde a F40, a F50, a Ferrari Enso também. Ou seja, é um legado muito importante. A Ferrari pegou o motor V12 da F12 Berlinetta, melhorou, que gerou 800 cavalos, se eu não me engano, mas acoplado a um motor elétrico que gera 163 cavalos. Então, os dois combinados geram quase mil cavalos e é um carro só de tração traseira. Então, você tem ideia do que é essa insanidade? O carro anda muito. Lógico, para isso tudo ele precisava de ter toda essa tecnologia, né? Porque é um carro que carregava todo o prestígio da marca Ferrari, com toda essa tecnologia realmente. Vamos fazer um top speed aqui. Vamos ver qual vai ser a velocidade máxima do modelo. Já passando de 400 km por hora. A sétima marcha já está no headline. Será que ele vai conseguir passar disso? A McLaren P1 chegou a 408 km por hora, se eu não me engano. Vamos ver essa daqui. Ó, 408 já passou. 412. É, galera, a LaFerrari está andando mais. 417, eu vi ali no painel. Andou mais do que a McLaren P1, hein? Bom, mas aí fica a critério de vocês escolher qual dos dois modelos, né? Também fiz vídeo com o Porsche 918 Spyder. Vou estar deixando o link aqui no final do vídeo, para vocês conferirem, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, falou!